Fala aí galera, beleza com vocês, gente aqui de volta, tá vendo mais um vídeo aqui no canal, tirando o Master que tá fingindo que tá de mouse, né, ele tá de controle, todo mundo tá de mouse, pode confiar, e mais um modo adversário, olha pra isso, velho, só vai duas pessoas no meu time, velho, entra aqui, Master, você que tá de controle, velho, eu não consigo entrar, eu não tô de controle, Silício, entre você e na minha, eu não consigo, eu também não consigo, É, manda adversário, galera, no Extreme Death to Run, né, então, vamos esperar como é que é aqui, tô sentindo que eu vou perder, porque deve ser tudo uns lixo aqui no meu time, é, mas de controle todo mundo usa, recuso imitações, Caralho, é, tô demais, o cara só fala de controle, mano, e sniper, tio, tem sniper aqui no connosco, não sei porquê, não sei porquê, não sei porquê eu fiquei fingindo que eu tinha uma pistola, ah, eu tenho que correr aqui, velho, é? Eu sei que tem que tentar tirar sniper, cadê vocês, não sei onde vocês estão, ué, ué, ah, entendi, nossa, velho, isso aqui é muito zica, mano, vocês tem que atirar nos bagulho pra, pra não deixar, opa, Opa, o cara caiu, caraca, como você tá vivo, caraca, como você tá vivo, não sei, velho, eu buguei, isso que merda foi essa, tio, eu controlei, ali a minha querida, controlei o espaço-tempo ali, ó, ai, meu Deus, só atirando em mim, Aê, porra, são uma lenda urbana da olhos de águia, que é olhos de águia, olhos de, olhos de urubu, securubu mesmo, Olha, todo mundo do meu time já tinha morrido, velho, o cara, o cara, o cara foi pro lado e deu o B.O. pra ele, velho, tem uma encafifada violenta nele ali, você não tá entendendo esse sistema, Quero ver você passar agora, quero, ah, você também, ah, espero que não tenha mira automática com o sniper, né, eu acho que não deve ter isso, Agora vai ter me pegar aqui agora, não, tem não, você tá falando que eu tô no mouse? Se tu, se tu, não, mas se tu, eu acertar na cabeça de primeira, depois, não, depois da, depois daquele tiro que você me deu lá no, com as suas balas, eu não desconfio mais nada de você, Pode confiar, pode acreditar que eu confio em você agora, não se preocupe não, olha, vem com os coletes aqui básicos, Olha pra esse filha, morreu já o cara, velho, sobrou só eu, já, velho, os caras são muito ruins, tá, meu GTA tá com tela preta, Ah, a Arilesa me pegou, ah, vai se fuder, mano, claro, o cara que foi, o cara do meu time escorregou na casca de banana, Capotou no chão, não sei como, ah, mano, e olha, vocês tem três, velho, só pra você, esse aqui vai ser três no meu time, Esse escorregou na casca de banana, não sei, né, como é que a gente tá ganhando, um a mais no seu time aí, velho, Eu vou ter pegado, ganhando, mas tá empatado, ah, é, tá empatado mesmo, pô, eu só sei que o meu jogador, O cara não sabe, o cara foi pular, desapareceu, o cara tava na minha frente, desapareceu, como pulou, Oxi, o que aconteceu com esse cara aqui, meu irmão, vacilou demais, né, Tem uns coletezinhos pra pegar aqui, ó, Oxi, olha pro lixo, Esse cara é hack, velho Hack o que, mano, o cara não morreu? É hack, sim Ai, mesmo que a desculpa de hack é dela Ai, que cuzão, conseguiu escapar? Ih, matou Porra Ai, matou outra vez, eu parei Não, não, você vai lá, você tá, eu acertei, eu quase acertando você naquela lá, você subiu lá por cima Eu tô falando de mim, eu tô falando do cara aí aqui, acertando outra vez, aparei Aí, eu matei, eu peguei um, eu peguei um também, foi você, eu acho que eu matei Aí, o cara, o cara, aí, eu matei você Então, você tava lá em cima Então, mas outro cara matou outra vez, aparei Não, ele tava lá, ele tava lá em cima, pegou ele raspão Ah, vai dizer que o cara tá usando agora hacker também Então diga que o cara tá usando o controle, porque você fez a mesma coisa comigo Você me deu um tiro pela porta, a porta, o tiro atravessou a porta, pegou na minha cabeça Headshot, nem o CSGO A porta abriu Nem os mestres, nem os mestres de CSGO faz isso, velho Só você que fez, hein, querido A porta abriu, você que bugou, então, velho Vamos lá, cuzão, viu Vamos lá, cabeça preta Faz bonito, faz bonito por orgulhar de você Olha, se suicidou o lixo Cadê você, mano? Ih, caralho Se suicidou, já é o cuzão Vocês passaram por dentro, mano? Cadê vocês, mano? Ah, velho, eu caí, ah Se matou Eu escorreguei, velho Será que agora acaba? Ah, morreu todo mundo, velho Não dá um pra ganhar aqui hoje Os caras não conseguem Os caras não conseguiam nem escapar do comecinho ali, velho Na moral, chegou a rir Fica muito perto, velho Os caras deviam ter colocado mais longe Os caras vão tentar pular, pular e pular em cima, cara Quebrou a cabeça no gelo O sniper ficou apelão demais, velho Pro, pro, pro sniper, velho Ah, não é vergonha Desculpa, não Desculpa, não Aí vocês vão ganhar agora só porque estão falando merda? Vocês vão ver agora Ih, é quatro rodadas Tá tudo empatado, então Ih, se continuar assim eu acho que a gente ganha, viu Porque a gente foi o primeiro a iniciar Tá, olha o que acontece comigo Já derrubei um Meu personagem caiu sozinho aqui, velho Já morreu tudo Não, tem, eu vivo Não, agora eu vou morrer mesmo Morreu mesmo Olha isso Mano, esse cara, mano, tô desconfiando, viu Não, vem com desconfiada não Cadê o cara? O outro cara tá daqui Opa, peguei Ai, garoto Ah não, o cara que meteu bala? Quem matou? Tô desconfiando Nem sei quem matou Deu um tiro na cabeça dele Marcia, fica tudo revoltadinho Como ninguém Pelo menos eu comi a cabeça de um Aí, mano Fica Você vai ver, ó Agora vocês não vão conseguir nem passar do negócio Vou ficar muito roubado, velho Qual é time que esteja Bugou? Eu tô falando de equilíbrio Tô falando de roubado Ah, mano É totalmente irreal É porque, ó, você vai ver agora É porque os caras tem medo É muito perto Realmente Realmente é muito perto mesmo, porra É difícil pra caralho, velho Mas a ideia é essa Mas a ideia é essa Eu quero que vocês se foda mesmo Essa ideia No final de tudo A ideia era colocar um pouco mais longe Ai, caralho Ai, caralho Não Porra Desci Idiota do caralho Como o infeliz foi tomar Foi pular, velho Subir Ah, perdeu já Ah, já era Não, mas dá pra passar ali Mas dá pra passar ali sim Dá pra passar ali sim Dá, mas Vai ficar muito perto Ah Terceira tentativa, né Então agora é a última É a handle agora Agora é a última É, quem será que ganhou? É, quem será que ganhou? Não, mas você pode ganhar Se você ganhar Ele vai empatar A disputa Se a gente perder a casa Você já ganhou Imagina só que louco então, né Imagina só como é a ciência Da matemática É, mas não dá pra passar Não tem nenhum Ah, não vem com choro não Não vem com choro não Não vem com choro aí Lágrimas de cocotinha não Pra cima de mim não Senão o bicho vai pegar pra você Vai ver aqui agora No final de tudo Eu quero ver lágrimas No rosto das pessoas aqui De ódio Vai, ô baby Pega isso, cuzão Negócio aí Vai, cuzão Vai, cuzão Opa Já comi a cara de um Já tá dando tiro, velho De primeira Opa Como é que tu morreu? Ai Como é que tu não morreu? Ah, sim Existe colete Ah Aí, tá tudo mirando em mim Olha que desgraça, velho Caralho Vou ficar Vou ficar andando pra lá e pra cá É um escuzão mesmo Você não pega não Ele deu ré Ele deu ré Ele deu ré, velho Ah, mano É nóis, tio Cara, eu peguei de primeira Tiro de raspão Na frente da pessoa de primeira Você não tá entendendo o sistema Caraca A moral da história Quem começa a atirar Não, não Não vem com choro não Aí, ó Se ele perder uma Mano, se ele perder uma Ele fica louco Ele tira Eu não tô falando nada, velho Eu tô falando que o mapa é mal feito Eu tô chorando Tá bom Aí vai ter a outra rodada ainda, né? Ou acabou? Não sei se acabou Acabou Acabou? Dei repeteco Não, repeteco Não, repeteco Não quero mais nem saber Você chorou demais por hoje Depois que você recuperar A gente termina aí Fiquei em segundão ainda Valeu Boa Ó, eu matei quatro, cara Só por causa de um aqui O que eu perdi pro cara Mas eu matou um O Aliezer matou um só O resto foi tudo morte Nossa, suicídio Cara, legal Beleza É, os caras que se matam Não dá nem tempo de atirar nos caras Já se mata tudo Bom, então é isso Legal Se você curtiu Como sempre Like, favorito aí Compartilha pra seus amigos Siga o canal nas redes sociais Que está aí na descrição Muito obrigado a você que assistiu Se você não é inscrito Se inscreva Últimas palavras, Master Se você for fazer um mapa Que nem você tem que colocar Os bagulhos mais longe, velho Porque senão fica muito roubado Pro time dos Sniper Nenhuma vez Ó, pra você ver Como tá errado Nenhuma vez os caras de AP Ganharam De nenhum dos times Então o mapa é mal feito O argumento de um perdedor Galera aí, né Sempre tem essa Valeu E fui